Bom dia galerinha Estamos saindo aqui do Autódromo Velocitá Vem retirar os ingressos aqui da Stock Card amanhã Vamos que vamos Olha o carro deles aí Aham, legal E a nave está aqui galera A nave está nervosa É isso aí Volto logo GoPro pare de gravar E aí galera, vamos ver se dá bom aqui Vamos ver se dá bom aqui galera Vamos ver se dá bom aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 É isso aí, galera. Aquela acelerada para começar o fim de semana lavando a alma. Isso aqui é bom demais. Bom demais. Bom demais. Vamos lá. 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 Galera. Vamos lá. Comentem. E inscreve. No canal. Beleza. Um forte abraço. Um forte abraço. GoPro, paro, paro.